Ai, gente, eu andava tão estressado, sabe? Mas aí, consegui esse livro pra colorir e, sei lá, eu me realizo muito colorindo livros, entende? Eu, primeiro eu comecei tentando ler livros, mas aquelas letrinhas todas me deixavam muito tenso, eu me confundia todo. Não gosto muito disso, mas assim, agora sim, colorir, sabe? É uma coisa que, sei lá, me preenche assim por dentro, sabe? E aí, o que vocês estão achando? Tá ficando bacana? Adoro!